O Bolsonaro é a representação típica do político mentiroso e sem caráter. Se vocês lembrarem, na campanha eleitoral de 2018, ele fazia questão de deixar claro que no governo dele a gasolina ia ser no máximo R$ 2,50, o botijão de gás ia custar cerca de R$ 35, ia ter 13º para o Bolsa Família, e essa aí realmente teve somente em 2019, 2020 não teve, mas também não teve aumento do Bolsa Família em 2019 nem em 2020, então ele ainda saiu economizando dinheiro, enganando você. Tinha gente dizendo que só em ganhar o Bolsonaro, só em o Bolsonaro ser eleito, o dólar já vai para R$ 3,50. Hoje a gente está com o dólar acima dos R$ 5,00 há vários meses, e apesar do mito de que a Bolsa bate recordes, está acima de 100 mil pontos, está acima de 120 mil pontos, a gente continua vendo que o nosso país, mas economicamente falando, não está nada bem. A desigualdade continua aumentando, o desemprego também, a nossa moeda está sendo desvalorizada, e por aí vai. E de quebra, agora no último dia 27, mais conhecida como quarta-feira, a gente teve, já nesse ano de 2021, o segundo aumento de combustível, o terceiro em menos de 30 dias. E se vocês forem olhar o ano de 2020, a gente teve 41 oscilações entre subidas e descidas, e por incrível que pareça, a quantidade de subidas foi menor que a quantidade de descidas do preço. Mas inexplicavelmente, o preço da gasolina acabou o ano de 2020, mais caro que iniciou. Então não faz muito sentido, já que a quantidade de quedas foi maior que a quantidade de altas. Mas vamos para o vídeo falar um pouco mais sobre isso, porque a gente está vendo os caminhoneiros começando a se mobilizar, alguns já estão parando em São Paulo, e o filho do vagabundo Mó, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, compartilhou o vídeo nas redes sociais, dizendo que os caminhoneiros, na verdade, não estão revoltados com o Bolsonaro, não. Eles estão revoltados é com o Dória. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, vocês devem ter visto em 2018 esse panfleto aí. Mostra aí, Camila, por gentileza. Olha o que está escrito. Gás de cozinha, no máximo, R$ 35,00. Décimo terceiro do Bolsa Família. Gasolina, no máximo, R$ 2,50. Presidente Bolsonaro, vice-general Mourão. Brasil afirma de tudo, Deus afirma de todos. Pelo menos é o que estava escrito nesse cartaz aí. Disse aí, a única coisa que o Bolsonaro cumpriu foi o décimo terceiro em 2019, mas preferiu dar o décimo terceiro para não dar o aumento proporcional que estava acontecendo nos anos anteriores. Então, mesmo com o décimo terceiro, as pessoas receberam menos do que se tivesse tido um aumento no valor do Bolsa Família. O gás de cozinha, como vocês estão vendo, é essa briga toda acontecendo, que eu já trouxe aqui várias pessoas reclamando, inclusive que trabalham com o setor de gás, dizendo que se o Paulo Guedes não tiver nenhum tipo de ação para tentar mudar um pouco essa política, o gás de cozinha esse ano vai chegar até o meio do ano a R$ 150,00 e pode terminar 2021 custando R$ 200,00. Outra coisa que a gente sabe também que ele não cumpriu é a gasolina, que somente do dia 29 de dezembro até hoje já tivemos três aumentos. Um no dia 29 de dezembro, um no dia 18 de janeiro e outro aumento no dia 27 de janeiro. E entre oscilações de subidas e descidas em 2020, a gente teve 41 oscilações, sendo 20 de alterações de preço para cima e 21 de alteração de preço para baixo. O que é interessante é que apesar dessas alterações de redução de preço ter sido maior que a quantidade de alterações de subida de preço, o preço da gasolina em várias regiões do Brasil, se não em todas, acabou o ano de 2020 com um valor superior ao que ela iniciou. E detalhe, como eu já disse para vocês, entre os dias 29 de dezembro de 2020 até o dia 27 de janeiro, a gente já teve três aumentos. Sendo que o primeiro aumento que aconteceu esse ano, que foi no dia 18 de janeiro, há pouco mais de dez dias atrás, ou há cerca de dez dias atrás, o valor foi de 7,6% do valor do combustível nas refinarias. O aumento do dia 27 foi de 5,5% nas refinarias, que deu aí um acréscimo de aproximadamente R$10,00 a mais por litro na refinaria. Você e eu que pegamos o preço na bomba, vamos pagar provavelmente com um número maior. Além disso, o reajuste também aconteceu para o diesel. Aumentou mais 4,4% em relação ao preço anterior. O que é que está acontecendo nesse momento? Primeiro que o Bolsonaro mentiu, não cumpriu nenhuma das promessas que ele falou. O gás, inclusive, eu já fiz vídeos aqui para vocês, mostrando que vários representantes de associações e de distribuidoras do Brasil que trabalham com derivados do petróleo, por exemplo, já mostraram interesse em paralisar as atividades agora no início de fevereiro, porque eles estimam que caso o governo não faça nada, o preço do gás vai ultrapassar os R$150,00 ainda no primeiro semestre, podendo chegar até R$200,00. Até porque tem tido altas frequentes, inclusive, em relação a isso. Teve, inclusive, uma alta já esse ano também em relação ao gás, se não me engano, de 5% no início desse mês. E é que a gente tem visto o Eduardo Bolsonaro compartilhando o vídeo nas redes sociais e insinuando que os caminhoneiros que iniciaram uma paralisação, segundo os vídeos que ele compartilhou em algumas regiões de São Paulo, estariam paralisando por causa do João Doria estar aumentando impostos. Que é evidente que a questão dos impostos tem um peso sobre os caminhoneiros também, isso ninguém vai questionar. O problema é que o que está ocasionando essa revolta por parte dos caminhoneiros também é o aumento consecutivo do preço do diesel. Se o preço do diesel se eleva demais, o valor do frete não dá mais tanto lucro quanto dava antes e não compensa para o caminhoneiro. Tanto que vários motoristas deixaram a vida de caminhoneiro porque o lucro ficou muito pequeno e o risco é muito grande, já que as peças do caminhão, o pneu e tudo mais, a manutenção, é muito elevada. Para quem está achando que isso é balela, o próprio Bolsonaro, com medo de uma greve dos caminhoneiros, já tentou se reunir com o representante do setor e já deu algumas declarações dando a entender que vai tentar zerar as taxações sobre o diesel, algo que é muito pouco provável. Eu queria lembrar vocês também que apesar de o Bolsonaro não estar cumprindo nada disso que ele prometeu, nem o gás de 35, nem o 13º para o Bolsa Família. Na verdade, esse ele cumpriu somente no primeiro ano, em 2019, mas para pagar o 13º ele não deu aumento. Então, como não deu aumento proporcional que estava acontecendo nos anos anteriores em média, o governo ainda economizou dinheiro e a pessoa que recebeu o 13º ainda perdeu dinheiro. Se tivesse tido aumento proporcional, teria recebido mais. Em 2020, não teve aumento do Bolsa Família, não teve 13º salário, não teve gasolina de 2,50, não teve gás de 35 reais, não teve dólar na casa dos 3,50 ali para o câmbio ficar bacana, tranquilo, suave. O que teve foi o nosso país ter uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, o índice de desemprego no nosso país disparar, a diplomacia do nosso país fracassar, a diferença de pessoas ricas e pobres, como eu já falei, a desigualdade social aumentar e o nosso país virar chacota mundial em diversos segmentos. Agora, essa situação envolvendo os combustíveis é algo muito importante que a gente traga porque a gente precisa lembrar das paralisações que aconteceram por parte dos motoristas de caminhão que pediam intervenção militar, que pediam Bolsonaro em 2018 e tudo mais. O que aconteceu com essa galera que apoiou o golpe de 2016? E sim, foi um golpe, queira você ou não, foi um golpe. Até quem discorda do governo da Dilma ou do governo do Lula sabe que o que tirou a Dilma do poder não foi um crime de responsabilidade, foi uma coja de bandidos que se reuniram para tirar uma presidente do poder, para continuar mantendo os esquemas que sempre tiveram na República Brasileira e que só trocavam às vezes as cartas e alguns esquemas se mantinham. Então, para que não tivesse nenhum tipo de risco para os esquemas dele, preferiram tirar a ex-presidente Dilma do cargo que ela ocupava. O que aconteceu depois que ela saiu foi que o governo Michel Temer aprovou, por exemplo, a reforma trabalhista, disse que equipararia o preço, o aumento e a redução de preço do Brasil ao mercado internacional, porque se lá fora oscilasse para cima, aqui oscilaria e se lá fora oscilasse para baixo, aqui também oscilaria e isso seria melhor porque a tendência é que o preço do combustível caísse. Eu lembro a vocês que lá em 2016, final de 2015, eu abastecia a minha moto com gasolina entre R$2,60 e R$2,80, entre 2015 e 2016. Hoje, em alguns lugares, o litro da gasolina ultrapassa os R$5. E cadê a galera da panela aí que bateu panela para Dilma, que disse que Dilma estava fundando o Brasil, que a culpa era do PT? Cadê? Está guardando dinheiro para comprar cavão? Porque nem vocês que são ricos vão estar podendo comprar gás a R$200 por mês, não. Ah, Carlito, mas o rico tem um gás encanado em casa. É, eu sei, mas o gás encanado também não é gás butano? O preço vai ser repassado também, vai ter aumento de taxa de condomínio. E vocês sabem quando é que o rico se incomoda, né? Quando aumenta a taxa de condomínio. Inclusive, é um dos lugares que o rico gosta de fazer confusão, é na reunião de condomínio. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo, queria pedir a vocês que são caminhoneiros, motoristas de aplicativos também, pessoas que trabalham fazendo entregas de aplicativos que são diretamente afetadas pela oscilação de preço para cima. E queria lembrar vocês, antes de encerrar o vídeo, que é o terceiro aumento em menos de um mês. Cadê, Bolsonaro? Minha gasolina é de R$2,50 no máximo. Você foi eleito. Mourão foi eleito. E aí? Conto da carochinha, né? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, colabore se tornando membro do canal aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, ou indo na descrição do vídeo, clicando no link do Apoia-se. Lá você pode colaborar a partir de R$5,00, aqui para ser membro, direto no YouTube, a partir de R$7,99. Vocês podem ter acesso a cursos disponibilizados pelo canal, se tornando membro, o apoiador do canal, se tornando membro, basta você, depois que se tornar membro, ir numa playlist, clicar em playlists aqui no canal, que vai ter uma playlist lá com aulas do curso básico de ciência política para vocês. Se vocês forem apoiadores do canal pelo Apoia-se, basta ir na aba Mural, que lá vocês vão ter acesso também às aulas disponibilizadas para vocês no curso básico de ciência política. E agora, em março, final de fevereiro, início de março, a gente vai lançar o nosso segundo curso, que envolve a utilização de tecnologias para produção de aulas, produção de conteúdo, como é que vocês vão gravar os vídeos, como é que vocês vão disponibilizar isso para os seus alunos. Se vocês querem vender cursos, como é que vocês podem gravar isso. Eu não sou coach, eu vou mostrar para vocês aqui como é que nesse período da pandemia eu me adequei e o que é que eu já sabia fazer, que eu trouxe para esse curso, que vocês que são membros e apoiadores terão acesso primeiro e depois pessoas que não podem ser membros ou apoiadores porque ou não podem colaborar financeiramente, ou porque está desempregado, ou por qualquer outro motivo, eu vou liberar para vocês, como eu sempre faço com os cursos que o canal disponibiliza, eu vou disponibilizar por alguns dias ou por algumas semanas esse curso também, tá bom? Mas quem puder colaborar, lembre-se que o nosso trabalho é independente, que para ele continuar funcionando aqui do jeito que vocês vejam, tanto o canal quanto as produções de vídeo, a gente precisa também de algum apoio. Se não tiver apoio, eu vou dar um jeito, eu vou me apertar, eu vou fazer o que eu tiver de fazer, mas a gente vai continuar produzindo. Mas é evidente que quanto mais apoio a gente tem, mais melhor a qualidade do vídeo, mais melhor a qualidade do conteúdo, porque eu vou ter tempo de estudar, eu vou ter tempo de me preparar, eu vou ter como adquirir novos livros, novos cursos e por aí vai. E eu vou trocando tudo isso em conhecimento para vocês. Aqui no primeiro comentário fixo desse vídeo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo e também estarão para vocês o link do curso básico de ciência política, do nosso livro Falando de Política Sem Politiquês, do nosso segundo livro, que eu espero que vocês ajudem também a se tornar um dos livros mais vendidos da Amazon, o Bora Votar. E tem alguns livros também que eu tenho indicado aqui para que vocês possam adquirir, para entender como é que funciona o fascismo, como é que as democracias morrem, para a gente entender melhor também o governo Bolsonaro. Passado essas informações, deixa like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.